Que outra possibilidade temos de fazer em mulheres que já fizeram, por exemplo, uma estimulação com dois tipos de medicamento, com altas dosagens, tem reserva ovariana normal e ainda assim elas não responderam com um número bom. O que vamos fazer? Nós vamos definir para utilizar um outro tipo de combinação, que é o hormônio natural combinado com o hormônio injetável. Aí já saímos das combinações de hormônios injetáveis. Fomos para a combinação de hormônio natural e isto se faz com a mínima estimulação, mas a gente chama de Minifive Plus. O que significa hormônio natural? E falamos de plus porque a gente vai dar, sim, dosagens mais altas, mas queremos combinar aqueles hormônios naturais que a Minifive aproveita principalmente. Ela utiliza comprimidos e são os comprimidos que farão com que a gente tenha esse aproveitamento do hormônio natural. Terminamos utilizando menos hormônio do que uma fertilização in vitro convencional, mas ainda assim a dosagem é maior. Então, repetindo, quando vamos para a Minifive Plus, é o aproveitamento do hormônio natural com o uso de comprimidos, utilizamos dosagens um pouco superiores às que usaria uma mulher com mínima reserva ovariana, porque nós queremos aproveitar ao máximo também os folículos dessa paciente com reserva ovariana normal. Chamamos de Minifive Plus, combinando comprimidos e dosagens mais altas de injeções para não perder folículos, que aparentemente poderíamos perder se usamos menos ossagem ou que estão se perdendo também na fertilização tradicional por alguma outra causa que talvez até o tipo de medicamentos possa ser a resposta.